É, ontem a gente, é, ouvimos uma mensagem muito, muito maravilhosa e ficou uma frase assim, muito, está assim na minha mente, nosso caminho é sem volta, nós estamos num caminho sem volta e às vezes a nossa preocupação é na alta confiança que o Senhor tem em nós mulheres, né, às vezes eu fico pensando como o Senhor confia nas minhas mãos e nas mãos de vocês filhos tão importantes, tão especiais e Ele fala, não é vosso, é meu, mas eu vou emprestar para vocês cuidarem e essa preocupação eu acho que é a maior preocupação de todas as mães, hoje vocês ouviram na parte da manhã uma menina que é uma menina mesmo, né, contando o testemunho do bebê e eu fiquei assim, muito maravilhada com o amor, com o carinho dela com aquele bebê, sendo o primeiro bebê, né, uma mãezinha de primeira viagem, mas ela apaixonada com aquele bebê e querendo ele e o Senhor a deu, ouviu a ela e devolveu para ela e isso tudo vem de Deus, esse amor, esse carinho que nós temos pelos nossos filhos é o Senhor que coloca no nosso coração e a nossa maior preocupação é o que nós estamos deixando para os nossos filhos que são emprestados para nós, eu não sei vocês, mas quando a gente pega algo emprestado, a gente cuida daquilo com muito cuidado, porque aquilo não é meu, então a gente procura lugares para poder guardar, né, se é um objeto, se é uma ferramenta, eu não sei, a gente cuida daquilo com muito cuidado, não é meu, eu tenho que devolver, e eu estive pensando o legado que nós temos deixado para os nossos filhos, porque o evangelho do Senhor Jesus, ele é poderoso, ele é transformador e às vezes a gente fica dentro dos nossos lares e a gente acha que não precisa falar, não precisa fazer para os nossos filhos aprender, e eu quero falar uma coisinha com vocês aqui para vocês levarem para casa, irmãs, os nossos filhos que foram chamados, escolhidos por Deus, nascido nessa obra, já são assinalados por Deus, já são diferentes do mundo, eles precisam saber algo que eu já sei, e eles só vão saber se eu falar, se eu fizer aquilo que o Senhor me pediu, então eu fiquei pensando, os nossos filhos têm nos visto orando durante o dia, ajoelhadas, de véu na cabeça, ou às vezes a luta é tão grande que não dá para a gente ajoelhar, mas a gente pega o véu e em pé, a gente agradece a Deus, os nossos filhos estão nos vendo, buscando a face do Senhor durante o dia, os nossos filhos têm nos visto na consagração, os nossos filhos têm percebido eu na minha casa, em proibição a favor da vida deles, ou da minha vida, ou da vida do meu pastor, porque também é ordem do Senhor, como está o seu legado, o meu legado dentro da minha casa, concernente aos nossos filhos, os seus nossos filhos, têm nos visto arrumando, correndo, sem tempo para ir para o culto de oração? Então, se eu fizer a pergunta, eu sei que vocês não vão nem me responder, não precisa de responder, porque irmãs, essa responsabilidade é nossa, é minha, como está você e eu dentro dos nossos lares? como está o meu comportamento, diante dos meus filhos, dentro do meu lar? o que eu estou passando para eles? peças tão importantes, filhos tão abençoados por Deus, que Deus me emprestou será que os nossos filhos amanhã, vai sentar e vai dizer, eu vi muitas vezes a minha mãe de joelho dobrado, buscando a face do Senhor, eu vi muitas vezes a minha mãe no jejum, na madrugada, com a mão na minha cabeça, buscando a minha bênção, porque às vezes irmãs, a gente passa anos pedindo Senhor, transforma meu filho, transforma minha filha, muda o comportamento do meu filho, muda o comportamento da minha filha e o Senhor não muda, sabe porquê? estamos orando errado, eu tinha que estar orando assim, Senhor muda o meu comportamento com a minha filha, muda o meu comportamento com o meu filho Senhor, me ajuda Senhor, a minha filha precisa de me ver os teus pés e o Senhor vai te ouvir e vai transformar o seu filho a sua filha, mas tem que começar de mim dentro do meu lar, não fica achando, não, não, aqui na minha casa eu faço até X, daqui para lá é o meu marido que tem que fazer, não espera não, orgulhe-se de você e faça o seu trabalho, orgulhe-se de você e faça o seu mulher e obedeça o Senhor, porque o Senhor está confiando em você, o Senhor está investindo alto em nós irmãs, vai sair virtude da minha saia, que investimento alto meu Deus, e cadê? eu vou passar, foi falado aqui, e os enfermos, no hospital, e os enfermos vão levantar? que investimento é esse? que preço? que dinheiro temos para pagar isso? acordem meninas, acordem, vai para casa diferente, vai com vontade de levantar de madrugada e botar a mão na cabeça do seu filho? vai para casa com vontade de botar a mão na cabeça da sua filha? o Senhor confiou em você, peças preciosas, eu fico pensando, a gente casa os nossos, a gente tem os nossos filhos e é um investimento na Omemobrarte, né? a gente, os nossos filhos fazem parte da Omemobrarte e é a fase mais linda deles, e aí eles casam, e a Omemobrarte agora devolve para o Jevarte ó, a gente, a gente, nós criamos, passou pela Omemobrarte, agora está aqui, eu e Marilda estamos aqui irmãs, tanta menina que você olha assim, por que que ela está aqui? está casada, você está começando agora, começa direito, começa certo, se sua mãe fez errado faz certo, porque você sabe o certo, faz errado não, faz certo, crie os seus filhinhos ali no cultinho orem com ele, deixe os seus filhos te ver de véu na cabeça, deixe as suas filhas ver você lavando o seu véu separadamente de tudo, numa vaselinha bonitinha, deixa ela ver, ela precisa de aprender que esse caminho que é sem volta para você, é sem volta para eles também nós precisamos estar dentro da nossa casa, revestido dessa graça maravilhosa porque não é aqui que você vai entrar no trono da graça de Deus, não é durante a sua vida, é andando pela rua uma mulher cheia da graça de Deus e é isso que o mundo está em falta mas está dentro dos nossos lares está dentro da nossa casa está dentro de nós toda essa riqueza então meninas pense direito os seus filhos é a maior riqueza que está nas suas mãos sirva ao Senhor com alegria não fique reclamando diante dos seus filhos, não eles não merecem isso, não o Senhor é bom o Senhor é maravilhoso está difícil, minha filha mas nós vamos vencer está difícil, meu filho mas nós vamos vencer o forte está conosco, meu filho o Senhor está conosco, meu filho leva para dentro de casa um Deus poderoso não leva um Deus fraquinho, não leva um Deus grande um Deus poderoso já falei isso com vocês não desiste não, meninas não desiste não o Senhor está na frente o Senhor está na frente desta obra e nos deu essa oportunidade isso é um privilégio muito grande criar um filho para a obra de Deus nós estamos servindo a um Deus tão grande tão maravilhoso tão poderoso que nos escolheu acima da nossa salvação ainda nos chamou para ser diferente e o seu filho está crescendo dentro da sua casa mas ele precisa ver em mim essa diferença seja diferente dentro do seu lar não grite com eles o Senhor que falou não grite chama ele na conversa não me ouve não irmã Lídia ah é? vai para o cantinho o Senhor está lá nós temos tudo irmãs tudo é triste demais você encontrar uma irmã falar ai minha filha Lídia ai minha filha eu fico pensando meu Deus meu Deus tem misericórdia mas olha você tem um cantinho lá na sua casa corre para ele quando você chegar em casa e fala Senhor onde eu tenho que mudar começa em você pare de querer que seu filho muda pergunta o Senhor se você precisa mudar e muda para você ver se o Senhor não vai entrar com você nessa guerra e o ano que vem nós estaremos aqui de novo com muito mais bênçãos para contar o nosso lar é um pé a gente pode transformar o nosso lar num pedacinho do céu sentir a presença de Deus filhos obedientes filhos inteligentes ai é bom né ter um filho inteligente gostoso demais né uma honra para os pais mas você tem tudo isso dentro da sua casa tem menina aqui aqui conosco ela tem eu não sei quantos filhos não vou me arriscar não mas ela tem bastante filhos e ai o coral dela veio cantar e eu fiquei olhando eu falei como é que essa menina veio cantar no coral como é que ela ensaia como é que é isso mas ela está dando o jeitinho dela ai ela tem uma mãezinha sabe a mãezinha dela é ajuda ela então você quer mãe ajuda a sua filha você quer vó vó é um problema vó meu Deus vó tem que ir para o canto pedir o Senhor se ela está errada também tá porque vó nossa estou falando de carteirinha porque neto é bom demais filho é maravilhoso mas neto a gente tem que vigiar muito e eu estou falando isso aqui mas as minhas filhas estão sentadas por aí e elas devam estar falando é verdade é verdade né então vó também precisa ir para o cantinho outro dia eu fiquei olhando meus netos falei gente eu tenho acho que eu tenho que mudar meu comportamento acho que eu tenho que falar mais de Jesus para os meus filhos porque eu vivo com eles beijo abraço gosto muito então vó nós vó nós mãe vamos ajudar as nossas filhas porque se a gente não fez o nosso dever de casa agora vamos ter que sofrer um pouquinho com elas né então você sabe de tudo então você eu falo na minha casa com as minhas filhas que elas tem que ser melhor do que eu tem que ser melhor do que eu poxa né quem foi meus pais agora eu estou aqui criei os meus filhos agora elas estão criando os dela tem que ser melhor do que eu por que que elas tem que ser melhor gente nós estamos vivendo num mundo onde uma inteligência tão grande enfiada na cabeça dos nossos filhos tem hora que você assusta com as perguntas você se assusta mas tem uma coisa todas nós que cuidar dos nossos filhos deixando eles ver aquilo que eu prego em mim nós teremos os nossos lares mais abençoados por Deus então vai pra casa leve essa obra de Deus para os seus filhos ganhe os seus filhos obedecendo ao Senhor né que Deus abençoe a Ugevarte que é uma união que é uma união que é uma união